Fala pescadores, essa é a isca Trairão Júnior, Trairão 90 Júnior, da marca japonesa Makatsu. Beleza? Eu vou mostrar pra vocês agora e contar como que foi a pesca do final de semana passada, uma semana atrás, eu utilizei ela durante dois dias de pesca, tá bom? Mas antes galera, ela tem 9 centímetros, por isso trairão 90, e o peso de 10.5 gramas, tá bom? No meu caso, acabei reforçando as garateias, tá bom? Eu coloquei as garateias aqui no tamanho 4, ela foi pro peso de... aumentou 1 grama no total dela, ela ficou 11 gramas e meio ali, quase 12 gramas, e ela suportou, no caso, eu gostei da isca, com as garateias reforçadas também, no número 4, ela ficou quase 12 gramas e ela suportou muito bem, nadou muito bem, tá bom? Ela mudou um pouco a flutuação dela, né? Só que ela manteve toda a posição horizontal na água, porque a posição dela original é assim, ela manteve, ela só afundou um pouquinho mais aqui, ó. Só que você vem zarando tranquilo, agora não atrapalou em nada, nada. Bom, vamos lá. É uma isca que se destaca muito por sua agressividade. Fala agressividade por quê? Você vem fazendo um rápido, muito alto, você vem zarando ela, você arremessa, e além de arremessar, é muito... Não é assim gostoso, muito fácil arremessar uma isca dessa, a precisão dela é incrível, pelo fato desse rato, ela tem duas esferas aqui dentro, que faz, ó, isso é uma isca bem agressiva, entendeu? Uma isca bem barulhenta mesmo. Ou chama muito peixe, ou vai espancar o peixe, entendeu? Dependendo do dia, porque faz um barulho na água mesmo. Você arremessa muito bem uma isca aí, perto das suas 11 gramas, ok? Eu utilizei com uma vara 14 libras, gostei demais, achei que encaixou legal ali, o Kerst, o Brerim, mas saí tão bem pra... pra trabalhar, dar o trabalho de Zara, a Maria respondeu muito bem ali, tá? É, vamos lá. Durante esse barulho, eu tive muitos, muitos ataques com ela, eu estava pescando na represa aqui, na represa do Rio Grande, da cidade de Minas Gerais, está usando essa cor aqui, estava um dia bem solarado, está usando aqui, uns ataques bem legais nela, uns ataques fortes, né? Uma isca, que eu utilizei em lugares, pelo barulho dela, lugares finos, estava pescando ali com 3 metros de profundidade, 3 metros de 3 metros a 4 metros, e eu gostei demais, tá? Além disso, galera, se liga nas cores, vem comigo aqui, para eu comparar de contar um pouco da como foi a pescaria com ela, para eu mostrar as cores. Eu utilizei essa cor, como eu falei para vocês, mas já estou doido para levar a branquinha para casa, ou a verde. Mas olha as coisas, olha essa preta, vermelhinha, olha, prata com verde, olha, mais o Fire Tiger, a branquinha, a verde, barriga branca, olha, uma dessas duas aqui vai para a minha caixa também, e essa aqui eu achei incrível também, olha isso, olha a barriga laranja, fica muito legal, pessoal, uma isca, que o foco ali do dia era tuconare azul, e deu resultado, sim, conseguimos capturar o tuconare azul, e gostei demais, tá? Acredito que dá sim, para usar com uma varinha 12 libras, dá uma varinha 12 libras, essa rápida vai ficar legal também, e 14, com 17, acho que para lançar, não vai ficar muito parruda assim para a isca, mas nada impede, você vai pescar no lugar ali com pauleira e tudo mais, colocar uma varinha 17 libras também, está muito bem, eu usei com 14 e gostei muito, tá bom? E esse prata dela, quando ela vai zarando, ela vai virando de lado aqui assim, vai bater na luz, brilha muito, brilha muito e muito barulho, que é uma isca que faz um barulho forte, é essa aqui, e você encontra ela em todas essas cores, na loja do Bouto, o link está na descrição do vídeo, é só clicar que vai direto para o nosso site, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa um joinha, se inscreve em nosso canal, e se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, valeu!